Voltamos com o terceiro bloco do nosso Bom Dia Campo, momento da nossa atração cultural. Ele é ator, cantor, cantador, humorista, compositor e poeta. Costa Sena nasceu em Fortaleza, no Ceará. A sua obra literária é alicerçada na literatura de Cordel. Aprendeu a tradição com repentistas e emboladores na sua infância em Quixadá. Ela realiza espetáculos em escolas, praças e parques com o objetivo de elevar o nível da educação brasileira. Costa Sena, bom dia. Bom dia. Costa Sena que está acompanhada pelo Rodolfo Stocco no violão. Bom dia. Também na percussão Jubilo Jacobino. E ao lado a Ornella Jacobino no apoio de voz. Quero agradecer a participação de vocês, a visita aqui até os nossos estúdios. E começar já, acho que, conversando sobre essa diversidade. Eu acho que essa é a palavra mais adequada ao trabalho de vocês, né, Costa Sena? Quer dizer, a diversidade não só nos assuntos que vocês tocam, mas as formas de expressão artística de vocês, né? É. Diversidade foi a palavra mais certa que nós encontramos pra definir o nosso trabalho, né? Que ele tem uma... Ele reúne ritmos, ideias. A gente fala de ecologia, a gente fala do meio ambiente, a gente questiona ética, cidadania, violência, né? A mulher no contexto atual. Então, é um trabalho muito rico de textos e a palavra mais certa seria exatamente diversidade humana. E não é um show só para um espetáculo, pra pessoas, enfim, pra um auditório, pra bilheteria, não. É um... Vocês fazem espetáculos, shows pra escolas, enfim. Até numa sala de aula, se preciso for, né? Até porque a gente trabalha muito temas através da literatura de cordel, a língua portuguesa, a matemática, a história do Brasil. E as escolas têm nos levado muito, têm levado muito nosso trabalho pra trabalhar com seus alunos. Então, qualquer público, a gente tem um espetáculo, tem as poesias, as músicas adequadas a esse público. É bem didático mesmo. É didático também, sim. O que vocês prepararam pra gente começar a mostrar o trabalho de vocês musicalmente? Até pelo nome do nosso programa, né? Eu vi ter um poema chamado Lembrando o Brasil Caboclo, que é mais ou menos assim, ó. Maravilha. Ai, que saudade que eu sinto do sertão onde eu morei. Tudo que por lá deixei é este quadro que pinto. Saudade grande, não minto da colheita, do algodão, caju, batata, feijão, milho, maca, xericoco. Lembro o meu Brasil Caboclo, de mãe presa e pai João. Lembro o meu Brasil Caboclo, de mãe presa e pai João. O certo é que enfrentei os redimunhos da vida, lutei em causas perdidas, vi sonhos que não sonhei. Escrevi, toquei, cantei, fiz, desfiz, revolução. Com a lucidez da razão, canto para o mundo louco. Lembro o meu Brasil Caboclo, de mãe presa e pai João. Lembro o meu Brasil Caboclo, de mãe presa e pai João. Escrevi, toquei, cantei, fiz, desfiz, revolução. Com a lucidez da razão, canto para o mundo louco. Lembro o meu Brasil Caboclo, de mãe presa e pai João. Lembro o meu Brasil Caboclo, de mãe presa e pai João. Lembro o meu Brasil Caboclo, de mãe presa e pai João. Que bonito, gente. Vocês já fizeram muito teatro, cinema? Eu comecei trabalhando com teatro. Poeta, eu nasci poeta. Agora, o teatro, eu trabalhei em peças Barrela, do Prínio Marcos. Eu trabalhei em Boda de Sangue, do Lorca. Trabalhei Deus lhe Pague, Juracica Margo. E fiz mais outros trabalhos. A Irmandade da Santa Cruz do Deserto, do Oswald Barroso, um intelectual lá de Fortaleza. E outras mais. Depois eu deixei o teatro e comecei a fazer um trabalho solo. Isso veio aos poucos, né? A música entrou na minha vida há pouco tempo. Eu comecei... Uma vez eu estava na casa de um filho adotivo de Raul Seixas, que é o Silvio Passos. Na entrada dos meus 40 anos. E ele falou assim... Tem um poeta canadense que começou a cantar aos 40 anos. E parece que era um conselho que ele estava dando. A partir dali, no dia seguinte, eu já comecei a buscar o violão. Nunca estudei violão. Tive um mês de aula, só toco muito pouco. Tomei o apoio do Rodolfo até para poder segurar uma onda maior, entendeu? Para não me afundar, entendeu? Você falou de Raul Seixas. Raul Seixas é parte importante da sua obra cultural. Faz parte de cinema que você fez, de livros que você escreveu. Eu fiz um curto, participei de um curto, Metraz sobre Raul. E eu vivia muito ausente do mundo musical, porque nada me identificava. Porque eu venho do cordel, do repente. Quando de repente apareceu Raul Seixas, e ele lembra muito o cordelista. Ele lembra muito o repentista. Então, foi uma identificação total quando ele apareceu lá. Tá rebocado, meu compadre, como os donos do mundo piraram. Eles são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. Isso é bem cordel, né? É verdade. Eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, não. Só que o cordel, ele tá muito dentro da MPB. Muita gente faz até inconscientemente. Outros fazem sabendo. O caso do Belchior, quando canta lá. Presentemente eu posso me, né? Considerando o jeito de sorte, pois apesar de muito moço, me sinto sã e salvo e forte. Tendo comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. Por isso eu não posso sofrer, como no ano passado. É cordel. É cordel. É cordel. Bom, apesar da trajetória não tão longa na música, como você diz, já são 3 CDs na carreira. 4, o quarto está sendo preparado já. Está no forno. Está no forno, é. Perfeito. Esse aqui é o último, né? É, o mais recente. Fábrica de Universos. Quero dizer, fábrica de unir palavras, né? Ah, perfeito. Vamos a mais uma música? Vamos. Vamos fazer uma homenagem à nossa mãe terra e ao nosso pai. Perfeito. Chão, né? Chão. Chão. Suprema luz, poderosa, mãe e deusa da beleza, te peço a proteção para os filhos da natureza. Desde as teias, das aranhas, vales, rios e montanhas, as forças da correnteza. Ah, se não houvesse guerra, a linda face da terra sorriria muito mais. Ah, se não houvesse guerra, a linda face da terra sorriria muito mais. O canto dos passarinhos já não alegra o sertão. Cada baleia que morre, baleia o meu coração. Olha a criança nascendo, veja ela está querendo, a mamãe, terra e paixão. Transformaram Hiroshima no inferno de terror. Foram milhares de vidas que a bomba atômica matou. Ainda nascem mutilados pelos alvos destroçados que a mão do homem acertou. Ah, se não houvesse guerra, a linda face da terra sorriria muito mais. Ah, se não houvesse guerra, a linda face da terra sorriria muito mais. Ah, se não houvesse guerra, a linda face da terra sorriria muito mais. Sorriria muito mais. Sorriria muito mais. Sorriria muito mais. Bonito, gente. Telefone de contato com a Sacena e Grupo estão com o show Diversidade Humana, Correndo pelo Brasil. Telefone de contato para esse show. 11-6552-2443. Perfeito. Quero agradecer pela participação de vocês, que vocês que retornam no final do programa para o encerramento do nosso Bom Dia Campo. Opa, foi um prazer para nós todos, com certeza. Com toda certeza. Foi um prazer nosso, uma satisfação para todo o Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui um pouco mais tem Costa Sene e Grupo. Nós vamos para o último bloco. Voltaremos em seguida, pois o Amanhecer no Brasil é aqui. Vamos para o último bloco. Seu nome é Carlinhos, mas lhe chamam de Cacá. Ele vai para a escola porque gosta de estudar. E fica num cantinho pra galera perguntar. Cacá gosta de morango, de melão e de piqui. Gosta muito de banana, uvapeira e saputi. Cacá ama melancia e adora abacaxi. Mas a fruta que mais gosta é a chamada de caqui. O que é que Cacá quer? Cacá gosta de morango, de melão e de piqui. Gosta muito de banana, uvapeira e saputi. Cacá ama melancia e adora abacaxi. Mas a fruta que mais gosta é a chamada de caqui. O que é que Cacá quer? Cacá quer, Cacá quer, Cacá quer, Cacá quer. É que eu pego aqui